As praias desertas continuam E espelho de luz Praia se encontra não posso faltar O mar que brinca na areia está sempre a chamar Agora eu sei que posso faltar O vento que venta lá fora Um mato onde não vai viver Tudo bem Não podes mais fugir Porque tudo na vida Eu gosto de mim E você gosta 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 de mim